Tudo bem? Eu sou o Fota Aysen, Jessy, Luke e a Titia Brenda fazendo exercícios. A irmã da Jessy mostra todos os batidores da caminhada dos três. Tchau, tchau! A gente come, sai de vez em quando da rotina, da dieta, mas a gente também faz nosso exercício, né, mana? Sempre com o lookzinho, achando. Ai, ai, e ainda depois vamos no Starbucks pegar meu café, que eu não sei se é no Brasil, então eu vou tomar ele até ir embora. Que daí se não estiver no Brasil, pelo menos eu não vou sentir que poderia ter tomado não também, sabe? Eu quero muito com aquele café. Eu que não gostava de iced coffee, tomou meu coração. Vocês querem que eu mostre o que eu comprei na viagem? Que daí chegando no Brasil eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem muita coisa. Desde ferramenta até chocolate. Só comprei coisinhas assim, sabe? Chocolatinho, coisinhas mais de boa. Mas o que eu queria mostrar é esse elefante que eu comprei. Super barato, do que é 12 dólares. E dizem, né, que a gente tem que colocar um elefante com a bunda da porta, que isso dá boas energias, fotúnio e tudo mais. Então eu comprei esse que eu comprei muito com a minha sala. Olha que lindo e bem barato. E uma vela que eu bati o olho nela e eu fiquei apaixonada. Ui, que é... E ela é super baratinha. De peônio. Ah, peônio é só, como é que se fala? Isso aqui, se desse pra cheirar vocês vão ficar apaixonados, porque é muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí